Muito boa tarde você meu amigo, boa tarde você minha amiga, seja bem-vindo ao Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando sempre de segunda a sexta-feira. E hoje você está vendo que a gente está começando o nosso Bom Dia Notícias dessa sexta-feira de uma forma diferente. Eu estou com muito orgulho e alegria recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a nova corte da Festa de Baco, que começa hoje à noite aqui em Erechim. Vai ter um cortejo, durante o fim de semana tem várias atividades, né? E para conversar aqui com a corte está presente nos estúdios hoje o nosso repórter aqui do Jornal Bom Dia, que a partir do mês que vem vai estrear um telejornal novo no horário da manhã aqui, Natan Bretenbach. Boa tarde Natan! Boa tarde Leandro, boa tarde às coroadas aí, parabéns, né? Boa tarde ao público. Então eu gostaria primeiramente de dar os parabéns à Festa de Baco deste ano, que tem uma programação que inicia hoje, né? Com uma abertura aí, vai ter passeato, enfim, nas avenidas. E para isso, então, eu já gostaria de cumprimentar primeiramente a rainha Ana Carolina Cavalli, seja bem-vinda. Ana Carolina Cavalli, seja bem-vinda, então, ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada. Então, as festividades da Festa de Baco, elas começam hoje de noite às sete e meia, lá no viaduto Bemberta, com um cortejo até o seminário Nossa Senhora de Fátima. A gente vai ter lá a abertura da festa, depois vai ter show. Então, tem várias, várias atrações durante o final de semana todo, eu acho que todo mundo vai gostar bastante. A gente espera que vocês possam vir nos prestigiar, prestigiar a feira e os produtos que vão ter para venda. Muito bem, muito obrigado. E também eu gostaria, então, de cumprimentar a princesa Emanuele Nicole Tagliari, isso, seja bem-vinda. Eu gostaria, então, que você falasse ao nosso público, que vai participar da Festa de Baco deste ano, a importância deste evento que envolve toda a região. Claro. Bom, essa festa, ela sempre foi muito importante, né, desde que ela teve a sua primeira edição. Também é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para a economia, também para os nossos agricultores, né? E também a Emanuele Nicole Tagliari, Emily, desculpa, Luísa Stankowski, que está aqui do meu lado, a princesa também. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco e convidasse o público sobre as atividades que vão ocorrer, então, neste fim de semana. Então, hoje à noite vai ter o cortejo, que se inicia às sete da noite, aqui no viaduto Rubens Berta, e vai até o seminário Nossa Senhora de Fátima. E no sábado temos atividades, né, meninas? Temos atividades culturais e no domingo temos a feira gastronômica, para quem quiser participar. Isso aí. Muito bem. Eu gostaria de pedir para a Ana, que é a rainha também, para convidar o pessoal para vir participar, né, e falar um pouco sobre a comercialização da uva, né? Então, nesses três dias nós vamos ter várias atividades para todos os públicos, para todas as idades. Vai ser bem interessante, vai ser bem dinâmica essa feira, que é um diferencial bem grande. A gente espera que todos possam vir, a entrada é gratuita. Eu acho que vai ser bem legal para todo mundo vir nos prestigiários, prestigiários, agricultores, o trabalho deles do ano todo. E a comercialização, ela não acontece só nesses três dias. Ela vai durar 30 dias, todos os domingos, e nós vamos estar lá todos os domingos para receber vocês. Muito bem. Além disso, vai ter shows, né, também vai ter shows, passeata, né, então é importante que o público participe também, né, e faça junto a festa de barco. Sim, hoje de noite a gente tem um show com o Gabriel Esmanhoto, lá no seminário Nossa Senhora de Fátima. Amanhã tem os espetáculos culturais, e do domingo nós temos também o show com a Orquestra de Viola Caipira. Muito bem. Muito bem. Vou entrar no quadro aqui de novo. Abre o meu microfone aqui, Marcão, porque eu quero convidar o pessoal que está em casa, que está nos acompanhando, e perguntar para a rainha, né, rainha, porque uma coisa que tem que se lembrar é que este ano a comercialização volta a acontecer no seminário Nossa Senhora de Fátima, porque a comunidade estava acostumada a sempre participar nos últimos, acho que no último ano aconteceu ali na feira do produtor, né, e agora vai acontecer lá em volta no seminário de Fátima, tem uma estrutura bem bacana, né, e o pessoal já vai passear e já pode ir lá participar, né. Sim, é um ponto turístico da cidade para o pessoal que já mora aqui e vai visitar bastante. Eu acho que vai ser bem importante isso para a comercialização desse ano, e como você disse, é um espaço bem amplo, vai dar para as pessoas visitarem o seminário, visitarem a feira, e é um diferencial no ano passado, como você disse. Então a gente espera que todos vocês estejam lá. Muito bem, para você que está em casa acompanhando o Bom Dia Nojito, nós estamos conversando de uma forma diferente hoje. Esse é, são a nova corte da Festa de Baco aqui de Erechim. Foram eleitas aí no último dia 11, lá no último dia 11, foi isso? Dezoito. Dezoito, no último dia 18, né, a gente acompanhou aí o desfile pela avenida, teve lá no ginásio do bairro Bela Vista. E eu queria saber para você, rainha, como é que foi vencer esse título e ser mais uma soberana da Festa de Baco? Eu não esperava, na verdade. Sério? Sim, claro que eu estava muito animada para poder estar na corte, o concurso em si é muito bom, a gente aprendeu muita coisa, e quando as meninas foram anunciadas princesas eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, eu ficaria feliz com todas as meninas, porque todas são muito, muito queridas, mas eu fiquei muito feliz também. E quando eu fui anunciada rainha eu já não esperava, mas eu estou muito feliz de estar representando Erechim com essa festa, porque é uma festa muito importante para Erechim, para nós, para os agricultores, e eu estou muito feliz, na verdade. Eu vou recorrer à assessoria delas que está aqui presente. Esse título fica por quanto tempo aqui? No mínimo dois anos. No mínimo dois anos, né? Então, nas próximas duas festas, você vai encontrar esta corte lá na Festa de Baco, eu tenho certeza que vão ser muito bem. Bom, eu vou perguntar para outra princesa Brettenbach, me socorre o nome dela. Para a Emily. Para a Emily. Como é que foi para você vencer? Foi bem inesperado, na verdade, porque todas as meninas tinham, todas têm seus pontos, né? Todo mundo é merecedora disso. Eu realmente achei que não ia entrar, porque não é só a beleza que conta. A gente teve prova, a gente teve a oratória lá em cima. Pois é, para você, Brenda, qual é que foi o momento mais difícil aí nesse trajeto de concurso? Teve um momento que ficou, deu frio na barriga, foi subir na passarela? Não, a passarela não foi tanto, porque a passarela é só tu mostrar... Como você é. É, tu só caminha lá em cima, tu mostra quem tu é, o jeito que tu lida e pronto, sabe? Mas na hora de falar foi... Foi mais complicado. Foi difícil, porque a gente, querendo ou não, a gente está mais sobrecarregada, a gente já está cansada e lá em cima, querendo ou não, não é um estresse, né? A gente está nervosa, a gente não sabe o que falar. Todas nós erramos em muitas partes, mas foi uma situação que agora a gente veio da risada, tanto que a gente tem os vídeos e a gente se diverte vendo, porque foi uma experiência interessante. O importante é se divertir, no fundo de toda essa história, você que vai para a festa de baco vai ter muita diversão lá, viu? Seminário Nossa Senhora de Fátima. Vou conversar com a outra princesa. Princesa, se aquela princesa lá, ela está mais nervosa na oratória, essa daqui, ela é mais tranquila, ela fala melhor, ela tem mais o dom da oratória, desse setor ela vai melhor, né? Porque para você foi mais fácil mesmo de falar ou mais difícil? Porque eu percebi que na entrevista aqui, você ficou... Das três é a mais tranquila. Não, na verdade, o nervosismo realmente tomou muito conta de mim na hora, mas como eu sempre estive nesse meio, né, do teatro, da encenação, eu sempre tive mais facilidade, mas o nervosismo tomou conta, sim. Muito bem. Você representou qual instituição? Eu representei o Grupo Avante, os grupos culturais Gilé, Estela Alpina e também a Escola Dom. Muito bem. Você, princesa, representou qual instituição? Eu fui pela Feira do Produtor. Pela Feira do Produtor? E você por uma empresa aqui de Erechim, né? Sim, na empresa que eu trabalho, que é o Despachante Rampanelli. Muito bem. Um abraço aos pessoal lá do Rampanelli. Olha, muito bem. Bom, Pretenbach, eu entrevistei. Pode continuar. Desculpa, eu ia trabalhar a tua entrevista. Tranquilo. Eu gostaria de conversar com elas a respeito do turismo que movimenta bastante aqui a região. Iniciou ontem, às 6h30, né, o roteiro no Vale dos Parreirais. Vocês já foram? Vocês vão ir? Falar só um pouco. Vocês já foram? Como é que foi, então? É muito, muito bom conversar com os produtores, na verdade, porque a gente vê o quanto eles amam fazer esse trabalho que eles fazem, o quanto eles tentam preservar a história da família, que muitas vieram no início da colonização de Erechim. E é muito bonito ver isso, da parte deles. Além da vista que a gente tem também, é muito bonito ver as plantações e tudo. Muito bem. E você, Princesa, gostou do passeio? Vai recomendar para a nossa comunidade que participe durante esse mês aí da festa de baca? Claro, claro. É incrível. É incrível a gente ter esse contato com o nosso produtor. Até porque ele é um dos principais responsáveis por essa festa, né? Então, é muito incrível a gente ter esse contato, ter o conhecimento de como funciona, e também conhecer as cantinas, que é tudo muito lindo, né? Eles preservam a história, preservam a engenharia, né? É tudo maravilhoso e eu realmente recomendo muito para todo mundo ir lá conhecer. E você, Princesa, o que você mais gostou aí neste passeio? Teve um momento que você gostou bastante? Olha, quando a gente foi lá na cervejaria Ágave. É muito legal, né? Eu fui, no ano passado, nós fomos fazendo uma reportagem lá, e é muito bonito o lugar lá, né? É muito lindo o lugar. Nossa, a gente chegou lá, eu até falei para a Ana, meu Deus, não estou de casar aqui, gente, porque é um lugar assim, ó, incrível a estrutura deles, é muito... De onde que eles falaram que é a estrutura? É uma estrutura muito importante, muito bonita aqui, assim como as outras agroindústrias que os passeios passam. Eu, ano passado, passei lá, passei numa que faz embutidos, eu não sei se é essa rota aí, acho que é naquela rota, fazia geleias também. Muito legal, muito bacana, vale a pena todos visitarem. Gente, mais uma vez, lembrando para você que começa hoje, aqui em Erechim, a Festa de Baco. Essa é a belíssima corte da festa que está nos visitando para fazer um convite especial aqui nos estúdios da TV Bom Dia. Tem o cortejo logo mais, sete e meia da noite. As rainhas e as princesas vão estar no cortejo, logo depois tem a festa, a abertura, vai ter show, vai ter distribuição lá de vinho, de uva, de suco, para quem não bebe vinho, né? E vai dirigir, né? Eu falei chope, mas é porque eu pensei nos alemão, é outra coisa, né? É isso aí, os italianos. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Brettenbach, aí é com você. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a rainha, primeiramente, né? Ana Carolina Cavalli. Muito obrigado e retorno mais vezes aqui à TV Bom Dia. Quer agradecer e mandar um abraço para todo mundo aí, para o seu chefe Rampanelli. Brincadeira. Pode agradecer a comunidade nesse momento. Olha, se eu não mandasse um abraço para ele, ele fica muito bravo comigo, porque ele que me ajudou a participar, ele e a minha chefe, a Ali. Então, com certeza, eu quero mandar um abraço para eles. Quero mandar um abraço para a minha torcida, que estava lá no dia 18. Adeus por ter me apoiado o tempo todo. E eu quero mandar um abraço para todo o povo verestinense e pedir que venham nos prestigiar. Muito bem. Também a Emily Luisa Stankowski. Muito obrigado pela sua presença. Retorno mais vezes aqui ao Bom Dia. Se quiser deixar um recado final aí para o nosso público. Então, muito obrigada a todos que estão acompanhando a gente nessa jornada, né? Quero agradecer a minha torcida também, que esteve comigo em todo esse caminho que a gente está trilhando desde o início. E convidar a todos vocês para nos prestigiar na Festa de Baco, lá no seminário Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. Também a Emanuele Nicole Tagliari, princesa também. Parabéns. E retorno mais vezes aqui ao TV Bom Dia. E gostaria que você também deixasse um recado, então, aí para quem está nos assistindo, convidando o público para participar da Festa de Baco deste ano. Muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Eu acredito que para nós três é uma honra estar aqui hoje. Depois, eu gostaria de agradecer a minha torcida, que estava lá no dia 18. A minha família também, que eu fui muito incentivada por eles. Aos grupos culturais que eu represento. E também a Escola Dom. Quero dizer para o público eritinense que essa festa é muito importante para todos nós. E que é uma oportunidade incrível para vocês terem o contato com a etnia e também com essa festa linda. É uma oportunidade incrível que eu acho que vocês não possam perder. A gente espera todos vocês lá com muita alegria, muita novidade, espetáculo, show. E eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo. Muito bem. É isso aí, Natália? Estou aí. Olha, eu quero aproveitar o momento e mandar um abraço especial, porque senão o pessoal depois vai ficar bravo comigo. Vem para o meu amigo, o Doni, que é o lado que encaminhou essa candidata lá, que tem os grupos avante, né? O Rampanelli, eu já falei aqui, por isso que eu vou falar isso. E acho que o Leandro também, o presidente da Feira do Produtor é o Eleandro, né? O Eleandro, que é quase o meu xará. Um abraço para o Eleandro aí, que também lá da Feira do Produtor, a todos aí, parabéns a todos os organizadores dessa festa de Baco. Tenho certeza que vai ser uma festa inesquecível, uma festa muito importante aí, que está chegando há quase 20 anos, né? Quase 20 anos aqui em Erechim acontece. E com certeza vai lá, participa, gente. As iniciativas é de graça. Tanta gente fala que Erechim não tem nada para fazer no fim de semana, não tem onde ir. Vai lá e aproveita essa festa, come bastante uva e se diverte. Tá? Obrigado, Rainhas. Obrigado, Natan. A gente vai para um rápido intervalo na sequência. Eu volto com as notícias aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai. Não saia daí. Te liga! A gente vai para um rápido intervalo na sequência. A gente vai para um rápido intervalo na sequência. A gente vai para um rápido intervalo na sequência. A gente vai para um rápido intervalo na sequência. Obrigado.